Duas. Se tivesse vindo mais cedo. Um sapo! Diogo! Um sapo! A quem é que gostava de dar um beijo para se transformar numa princesa? Não, a ninguém. A? A ninguém. Julguei que me ia surpreender e conversar. Não. Enfim. Este sapo vou oferecer ao Diogo S. Porquê? Eu considero um sapo um animal bastante preguiçoso. Oh! Homem! Vejo-lhe a rir, tipo, a cama não me apanharam. Bastante preguiçoso, mas também acredito que com isto tudo ele vai encontrar a sua princesa e transformar num grande príncipe. Ah, foi fixa agora. Sim, aquela daí que eu sei não posso falar. Não sei se foi, porque tenho as minhas dúvidas que o Diogo S. esteja à procura de uma, e quando eu digo uma, digo apenas uma, princesa. Ah tá, mas você pensa-me o quê? Olha lá, né? Claro que é uma. Eu já o conheço, Diogo. Eu bem sei como foram as suas viagens de finalistas. Muito obrigado. Você está sempre a puxar esse assunto da viagem de finalistas. Então... Porque me contaram tudo. Ficou um bocadinho encarnado, reparou, Helena? Ei, eu fico sempre encarnado. Sim, claro. Eu fico... O que é que ele dá a dizer? Porque o que é contê era só para si e para as pessoas que me avaliaram. Não, não era para essa pessoa. E quem é que lhe disse que quem me contou foi quem o entrevistou? Então olhe, não faço ideia. Carla.